Começou? 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 Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com o vídeo direct. Dessa vez aqui vamos reagir ao SMG4. Mário vai para o ônibus. Cara, 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 mano, 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 no céu. Não vá para essa realidade. Essa realidade é lá onde as desgraças estão. Tudo que for M está lá. Mó problema. Tudo que for M e bem. Eu não sei como eu vou explicar sobre essa realidade. Mas é tão profunda como vocês pensam. Vocês vão ver. Vamos ver o que vai dar. Muito obrigado por assistir o último episódio do Murder Jones. O Murder Jones. Eu amo as famílias e, sabe, esse episódio vai ser muito especial. Eu vou assumir que eu pretendo ver o Murder Jones quando eu estiver disponível. Quando eu estiver disponível eu pretendo ver o Murder Jones. E, para celebrar tudo isso, nós apenas lançamos a new Murder Jones Merch Lines. Agora, nós temos esse cute Uzi Flush Lone aqui. E eu tenho esse NNUZI, Lemon Edition, Parma, Amazes, também os animais. Mas eu pretendo ver o terceiro episódio quando eu estiver disponível, porque eu vou estar cheio de atividades. Porque só tem três dias para ter 15% de atividades. Ah, avisando que talvez eu não possa trazer muitos reacts semana que vem. Pois semana que vem eu vou ter muitas provas, digamos assim. E aí, está no táxi. Ei, isso é muito bom. Eu adoro o dedo. Nossa! Ah! O SMG4? Oh, não! E a parte se pôr. Sim? Oh, ah, foi isso hoje? Ah, desculpa, Mario. Eu não consigo sair hoje. Estou no meio de fazer um vídeo especial. Vem aqui, você grande monstro! Não esse. Esse vai ser diferente. Ok, tchau! Nossa! Uma cara doida. Mas só que eu não sei, esse é um arco. Nossa, essa foi boa. Nunca, eu não sei o que eu vou falar. Você é engraçado. Não é engraçado. Desculpa, eu sou o Heavy. Meu Deus, o Heavy está super feliz. Hum, ok. Mario? Hum, o que é o nome dele, cara? Não é engraçado, eu amo. Ai, meu Deus, desculpa. Não. Continua, você pode fazer isso. Ah, eu sei lá, meu povo. Vai ter diversão, meu jeito. Ih, rapaz. Oh, meu Deus! Não. Uau! É isso que acontece quando vai para o Onion. Ah, oh. Ah, oh, não! E aí, rapaz. Oh, eu... Isso é a realidade do Onion. Do Onion. Do Onion. Vem aqui. Eu já vi muito vídeo de Onion. Por exemplo, aquela treta do Felix Wright. Só que na verdade... Meu Deus! Meu Deus! Só que na verdade é meio que, né? Só que meio que treta de verdade. Chilo e acusa. Não é Texas mesmo. Só que engraçado foi a maneira que explodiu. Essa é engraçado. Por isso, eu não esperava. Ei, ah... Come back! Nossa! Fugiu bem! Caramba! Lots of fun! Ah, tinha que ser. Moving on the ground. Meu Deus. Ah... Tá. Ah? 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 O que é isso? O que eu vou fazer? Meu Deus. O que é isso? Nossa! Você é bebida? Meu Deus! Eu não soube, cara. Ok, obrigado. olá isso é um bom movimento hum, me desculpe eu não sei vamos lá vamos lá tá, já está ficando não 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 tá seu amor isso não ninguém na onde anda Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ahhhh! Ahhhhh! Você tem que confusar a Mario! Não é que o Mario não é mesmo! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah Matisse! Tico pra Incaisse! Tico pra Incaisse! Tico pra Baix. Tico pra Incaisse! Ah não que a opru defence que vai dar! Tico pra Incaisse! Ja hijo que vai dar! No Olha os caras dançando Foi boa! Eu só não esperava Eu sou Invincible! Você viu, Joe? Joe Mama! Pegue eles também Na farmácia É uma delícia! É uma delícia! Mano, momento certo! É uma delícia! É uma delícia! É uma delícia! Ei! Desculpe! É uma delícia! É uma delícia! É uma delícia! É uma delícia! Meu Deus! 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 Se você fosse uma vida real, eu já teria o dinheiro pra caramba! 9 euros! OK OK Ahm, vamos! Mario O que é isso? Tá, vamos ver Meu Deus O que é isso? Ah, maravilhoso Papi para tu rapato, Dudu Meu Deus o cara tá tão bom Meu Deus Ah Se você quer comer um lasco no techo Meu Deus Meu Deus Pô Isso explica tudo Não E rapaz Eu mudei minha mente, você se matou Nossa, do nada Tá, tá tocando a música do Do Mother Muito bom Eu acho Bounder na verdade Também Meu Deus Nossa Essa dança Nossa, essa dança Ah Ah Já fiz essa dança Já tem essa dança aí do anime Já tentei fazer, só que eu fracassei Meu Deus Oh, não! Sori, sori Meu Deus Boa It's a Mario time Performance Meu Deus Só corre Vai Agora Strike Meu Deus Meu Deus Tá, vamos me empredar Não Vamos me empredar Acho que tá errado, mas vamos ver Um pouquinho Eu não preciso explicar Eu não preciso explicar Um Scout Meu Deus Não tem medo Nossa Não Mamma mia Ah, cara Nossa Meu Deus Meu Deus Não tem nem pensado De comprar Spotify Premium Meu Deus Uh Barrio Vamos fazer isso Uh Eu posso explicar Vamos ver Vamos fazer isso Vamos lá Vamos Vamos lá Acabou Parabéns 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 Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Foi boa Muito bom Muito bom Foi muito bom Só isso que eu tô dizendo Foi muito engraçado Ao mesmo tempo Então ocorreu até muitas aleatoriedades Que não esperava que ocorres Fui